Após receber uma denúncia anônima sobre um ônibus que se dirigia de Guaíra com destino a São Paulo, transportando cidadãos que iam às compras na capital paulista, mas que também transportava cinco contrabandistas e mercadorias compradas ilegalmente em Salto del Guairá, no Paraguai, no começo da noite de ontem, uma equipe da Rotam, comandada pelo Sargento Faúi, composta pelos cabos Rodrigues e Josias e o soldado Paulo César, interceptou o ônibus da empresa Nova Era de Cidade Gaúcha, na PR444, quilômetro 28, no município de Mandaguari. Na abordagem, a equipe da Rotam identificou os cinco responsáveis pelo contrabando ou descaminho de mercadorias. Foram identificados como José Roberto Nunes, dos Santos, 31 anos, Munir Base, 39 anos, Benedito Aparecido, dos Santos, 43 anos, Claudemi Gomes, de Freitas, 28 anos, e Luiz Ferbono, da Silva, 48 anos. Eles assumiram ser donos da vasta mercadoria composta de vários itens, desde eletrônicos a perfumes e roupas. Segundo orientação da Receita Federal, a equipe da Rotam enquadrou os responsáveis pelo crime de descaminho de mercadorias e os liberou para responderem ao crime em liberdade. A mercadoria foi apreendida na 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual e entregue posteriormente à Receita Federal. Depois, os passageiros seguiram viagem à capital paulista. A polícia apurou também que nem a empresa Nova Era, dona do ônibus, nem os motoristas que conduziam o ônibus, sabiam de nada. Então, nós abordamos esse ônibus ali próximo a Mandaguari e constatamos que havia bastante mercadoria em excesso, muito além da cota permitida de 300 dólares. Não restou alternativa para a equipe a não se realizar a apreensão. Em contato com a Receita Federal de Maringá, fomos orientados para que fizéssemos a apreensão da mercadoria, qualificássemos e liberássemos os detentores da mercadoria, para que possam responder em liberdade pelo crime de descaminho. O coletivo também foi liberado até porque não se ficou provado a conivência da empresa com o descaminho, com o contrabando. Na verdade, alguns já têm passagem por descaminho, até porque são pessoas costumazes dessa prática, são pessoas que, na verdade, vivem disso. Segundo eles, entre aspas, é o trabalho deles. Então, vez por outra, eles vão responder por esse tipo de crime, por descaminho, contrabando, desse tipo de mercadoria. E aí não aprende porque as leis são frágeis, eles demoram para ser penalizados. E aí, enquanto um juiz não colocar atrás das grades, não sossega.